No Tag de Volta e Gurizada vamos falar sobre um xodó aí do técnico Roger, isso mesmo, na época que ele treinava o Grêmio, onde este jogador era pra ser uma das revelações, a torcida pedia, esse jogador está voltando pro Grêmio, mas vai acontecer algo com ele agora, ele não vai ser aproveitado no tricolor, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as novas camisas do Grêmio também, polêmicas novas camisas do Grêmio, vamos mostrar e falar pra vocês Mas Gurizada, quero lembrar pra vocês que querem trabalhar com jornalismo, com futebol esportivo, entra em contato com a Futebol Interativo, que no primeiro link do comentário fixado vocês vão ter mil reais de desconto no curso que vocês escolherem, tem diversos lá e vocês já podem estar fazendo estágio diretamente num clube de futebol no final deste curso, exatamente, vai lá que vocês não vão se arrepender, Futebol Interativo, parceiraço aqui do NoTag, beleza? Vamos lá, vamos então falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no Grêmio, né? Hoje saiu uma notícia, na verdade, no final do dia de ontem, a gente veio trazer aí um pouquinho hoje sobre ela, que é o xodó de Roger Machado, que está deixando o Grêmio hoje, porque ele deve receber aí uma proposta por empréstimo, Gabriel Silva, e outro jogador, cara, já vim com três xodó pra vocês. E também o Wesley Pomba, esse mesmo aí, então temos o xodó do Roger e mais dois jogadores, então temos o Gabriel Silva, o Guilherme Guedes e o Wesley Pomba, que são os jogadores aí que devem estar buscando novos rumos como empréstimo, então o Grêmio negocia os novos empréstimos para o Wesley, para o Guilherme Guedes e também aí para Gabriel Silva, que não deve permanecer no Tricolor. Guilherme Guedes, retornando do Juventude, já deve estar indo para o Ipiranga de Erechim, exatamente, o Ipiranga deve estar aí contratando o Guilherme Guedes, o lateral esquerdo que teve toda uma expectativa gerada aí pela torcida, né? Todo mundo estava esperando que, de fato, o Guilherme Guedes poderia ser um novo lateral esquerdo titular do Grêmio, porém não é isso que vai acontecer. Então o Wesley Pomba também é outro jogador que não deve permanecer no Grêmio, lembrando que o Wesley Pomba aí jogou muito nesse gauchão pelo Caxias e o Wesley então deve estar indo para um outro clube, beleza? Wesley Pomba demonstrou interesse aí ao Coritiba que deve aí contratar o jogador por empréstimo, lembrando que o Wesley Pomba tem contrato de empréstimo até o final deste ano com o Caxias, né? O jogador que ainda permanece pela posse do Grêmio. Então, aos 20 anos o atacante tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024, com uma multa recisória de 100 milhões de euros. Então é isso aí. Então o Wesley Pomba pode ir para o Coritiba por empréstimo, obviamente, e o Guilherme Guedes, que esteve no Juventus no primeiro semestre, agora vai ir para o Ipiranga, que disputa a Série C do Brasileirão, que em breve aí deve ser o titular, porque o Ipiranga aí perdeu o lateral esquerdo PK para o Cuiabá, beleza? E, Gurizada, temos aí também sobre o Gabriel Silva, segundo o jornalista Caliel, no Twitter aí ele falou que o Grêmio está negociando o empréstimo do meia Gabriel Silva também para o Coxa, tá? Para o Curitiba. Duração de 18 meses de contrato com opção de compra de 1,5 milhões de euros por 50% dos direitos. O entrave dessa negociação é uma relação aí entre os números, né, de parcelas para a quitação do seu valor do empréstimo, que é de 600 mil reais. Então esse é o grande entrave para acontecer esta negociação. Então o Gabriel Silva e o Guilherme Guedes, não, o Gabriel Silva e o Wesley Pomba para o Coxa seriam, né, e seriam emprestados, e o Guilherme Guedes que está indo para o Ipiranga. Então vamos falar aí das camisas novas do Grêmio. Cara, foi polêmica, eu confesso que na primeira vista eu não tinha gostado, hoje eu já estou apaixonado pela camiseta, o que eu não estou apaixonado é pelos preços, que pelo amor de Deus, cara, a Grêmio Mania está maluca. Claro que a gente sabe que não é só da Grêmio Mania que vem esse valor, né, também é da fornecedora Umbro, mas, cara, está linda a camiseta, 400 reais a de atleta, 350 de torcedor, 300 a feminina, 280 juvenil. Temos também as camisas de goleiro, que, cara, eu me apaixonei pela Marinho, que, cara, em algumas fotos parece até preta. Essa com certeza eu vou ter, mano, essa com certeza eu vou ter. Linda demais, com a linha polo e tudo mais, que é um azul marinho que parece preta, mas, enfim, temos essa amarela também, que, sei lá, mano, essa amarela parece um pijaminha, mas, enfim, quem gosta, gosta. Temos essa azul celeste aqui também que eu curti. Então temos algumas camisetas aí, temos a verde, que também não gostei, a verde meio pijama, mas, enfim, estão aí as novas camisas do Grêmio, a branca em breve vai sair, já vazou as imagens, é mais do mesmo, mas é bonitinha. Enfim, estão aí as camisas novas do Grêmio, comenta aí o que vocês acharam e comenta sobre esses empréstimos que o Grêmio está fazendo, se algum desses jogadores vocês acham que poderia servir aí para o Grêmio nesta temporada ou não. Beleza? Curiosada, deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Hoje é dia de Grêmio, vamos ter live, tá, hoje, lá na Twitch, twitch.tv barra no tag foot. A gente vai estar assistindo ao jogo junto aí, reagindo e conversando com vocês, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.